Em Isaías, capítulo 15, nós vamos ver o Senhor Deus emitir uma profecia contra Moab. Moab é uma das nações que se levanta contra o povo de Deus. Todas essas nações a quem o Senhor Deus repreende nesse momento foram nações usadas para imprimir castigos sobre o seu próprio povo. Mas em algum momento essas nações se tornaram arrogantes e se voltaram contra Deus em sua soberba. E por causa disso elas vão pagar neste momento. E Moab vai clamar na destruição. Eu e você precisamos aprender a clamar antes que os dias difíceis cheguem. Eu sei que a aflição é uma das formas que Deus usa para nos aproximar dele. Mas por que chegar a tal ponto? Nós vamos ver na vida de Moab que o juízo de Deus pode ser muito pesado. E é algo que eu e você não vamos querer viver. Tá bom? Então fique comigo aqui até o final para você conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Está chegando agora, é seu primeiro contato aqui. Clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba avisos sobre os nossos novos conteúdos. Você pode também deixar o like, tá? Se você puder, deixe agora. O seu like ajuda demais na divulgação. Vai fazer com que nós alcancemos mais pessoas. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E que o bondoso Deus esteja sobre a sua vida continuamente. Vamos lá? Isaías capítulo 15, a partir do versículo 1, está escrito assim. Eu gosto muito do começo desse texto. Porque veja como ele começa. A advertência contra Moab. O que é que eu e você gostamos? Nós gostamos, meus irmãos, de palavras de ânimo. Nós gostamos de palavras de motivação. Nós gostamos e o Senhor diga, ah, eu sou com você, eu amo você, eu estou com você. Mas, meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes nós desprezamos a advertência. Mas eu e você precisamos ter em mente que a advertência, meus irmãos, ela nos salva. Deus, ele repreende e ele castiga a qualquer um que ele tem por filho. Então, tenha em mente isso, essa advertência do Senhor, como um favor do Senhor. Como uma demonstração de amor de Deus por sua vida. Porque se Deus parar de lhe repreender, aí é que você precisa ficar preocupado ou preocupada. Enquanto Deus está repreendendo você, é porque você é filho, você é filha. Então, aproveite isso. Na noite em que foi destruída, ar em Moab ficou arruinado. Então, veja que aqui, o juízo de Deus, ele traz consigo ruína. Por quê? O que é que o juízo de Deus, ele traz consigo ruína? Meus irmãos, muitas vezes, para construir novas edificações, nós precisamos derrubar as velhas. Então, Deus pode estar, nesse momento, derrubando muitas coisas na sua vida. Deus pode estar tirando uma série de coisas na sua vida. Mas isso não significa que ele não lhe ama. Isso significa que ele está destruindo o velho para construir o novo. Lembra que Jesus disse que não se põe remendo novo em pano velho? Ou vinho novo em odres velhos? Porque um vai romper o outro. Para fazer uma nova construção na sua vida, o Senhor Deus, ele vai quebrar muitas coisas velhas. Versículo 5. Veja o que acontece quando o juízo de Deus vem sobre Moab. O coração do profeta clama por causa de Moab. Eu não sei se você tem acompanhado o que está acontecendo no Afeganistão. Eu tenho. Desde antes de as tropas americanas entrarem lá no Afeganistão, que eu acompanho a igreja perseguida. E a igreja sofreu demais, irmãos. Esse novo governo instituído pelo Talibã preocupa a igreja em todo o mundo. Por quê? Porque eles são declaradamente contrários aos cristãos. Então, o que é que se espera? Espera-se que nos próximos dias muitos dos nossos irmãos sejam mortos, sejam perseguidos. A perseguição, na verdade, já começou. O coração do profeta diz, o meu coração clama por causa de Moab. Que haja em você e em mim um coração sensível para sentir a dor do outro. Veja que o profeta não está clamando por causa de si mesmo. Ele está clamando por causa de Moab. Ele sabe o que vai acontecer a Moab e por causa disso o seu coração clama. Os fugitivos, perceba que é muito semelhante ao que está acontecendo ao Afeganistão. Você pode ter isso muito claro na sua mente. Porque as pessoas estão desesperadas para deixar o país por causa da aflição que provavelmente vai ser imposta à nação. É prevendo isso que Isaías está sofrendo. Os seus fugitivos sobem caminhando e chorando. Pessoas que estavam deixando tudo para trás. Pessoas que estavam perdendo tudo. No caso de Moab, foi por causa da sua dureza de coração. No caso de Moab, foi por causa do seu desvio. Muitas vezes, meus irmãos, nós colhemos exatamente essa mesma destruição. Nós colhemos exatamente essa mesma coisa. E saímos caminhando e chorando por causa dos nossos erros. Eu tenho vivido, tenho conhecido muitos irmãos e irmãs que poderiam estar vivendo uma vida muito mais tranquila. Mas por causa de suas escolhas erradas estão caminhando e chorando. Estão vivendo dias de aflição, estão vivendo dias de angústia e dor. Exatamente porque não pararam para ouvir ao Senhor Deus. E perceba que o juízo de Deus faz com que eles levantem um clamor em face da destruição. Quantos de nós não deixa para orar a Deus exatamente aqui, nesse momento? Quantos de nós, meus irmãos, não deixa para clamar a Deus exatamente aqui, nesse momento? Quando muitas vezes eu e você poderíamos clamar? Agora, quando está tudo bem. Desenvolva o hábito de orar. Desenvolva o hábito. Olha, irmãos, orar é muito importante, tá? A oração é fundamental. Não viva a sua vida em Jesus sem orar. Ore. Exatamente porque esse povo não clamou a Deus antes, porque esse povo não desenvolveu relacionamento com Deus, que agora eles estão clamando, mas em face de destruição. E veja o que o Senhor Deus está fazendo. Versículo 6. Veja o que diz o texto. Porque as águas de Nimrim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. O que é que está faltando aqui? Suprimento. As águas de Nimrim secaram-se. Secaram-se as fontes. Secou-se a vegetação. Tudo secou. Tudo em que eles confiavam morreu. Desapareceu, diz o texto. Veja o que diz o versículo 6. Desapareceu, irmãos. Vamos clamar a Deus antes. Não vamos esperar que todas essas coisas aconteçam na nossa vida. Não vamos esperar chegar a esse ponto. Vamos orar antes. Sabe quem é para mim o exemplo em tudo isso? Daniel. Daniel, sabendo do mal que o Senhor Deus iria trazer sobre os judeus, ele orou a Deus antes. E o Senhor Deus revelou o que havia de fazer no futuro próximo ao seu povo. Antes de qualquer coisa, Daniel jejuou e orou. E o Senhor Deus falou com ele. Que seja assim na minha e na sua vida. Na segunda parte do texto, no versículo 9, está escrito assim. Como eu já disse, a profecia de Isaías é uma profecia dupla. Perceba que as águas de Dimon, ele diz, ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, o Senhor Deus vai trazer mais mal ainda sobre Dimon. O que é que isso significa? Nos dias deles, o Senhor intensificaria o juízo. Mas se nós trouxermos para o final dos dias, se você ler ali Apocalipse, a partir do capítulo 15, no surgimento do anticristo, no surgimento das bestas, você vai ver que vai iniciar a guerra entre o Senhor Deus e o anticristo. E cada vez mais, com a abertura dos selos, com o derramamento das taças, com as trombetas, o juízo de Deus sobre a terra, ele se intensifica. Como diz aqui a profecia com relação a Dimon, Então, trarei mais mal sobre Dimon, assim também será nos últimos dias. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, como eu falei no capítulo anterior, que a profecia de Isaías, ela é também uma referência ao Apocalipse. Então, quando você lê os textos de Isaías, e você vê mais, poxa vida, Deus estava trazendo juízo sobre esse povo, e ele disse que vai trazer mais juízo ainda, é exatamente isso, uma referência também aos dias finais. Ele diz um leão sobre os fugitivos de Moab, sobre aqueles que permanecerem na terra. Não sei se você lembra, mas lá em Apocalipse, vai chegar um momento em que as pessoas vão clamar pela morte, e a morte fugirá delas. Em que elas vão desejar morrer, mas não vão conseguir morrer. Por quê? Por causa do juízo de Deus sobre a vida delas. Então, é o clamor na destruição. A grande lição que eu tiro desse capítulo é, Diego, não deixe para clamar na destruição. Clame todos os dias. Todos os dias, coloque o seu coração diante de Deus, no sondar de Deus, todos os dias que Deus tenha acesso ao seu coração, para que esse dia seja evitado sobre a sua vida. Amém? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma